Três pedidos de Lula contra Moro serão julgados virtualmente pelo Supremo Tribunal Federal na próxima semana. Esse é mais um vídeo da TV Coyote e lembre-se que você pode inscrever-se no canal para ficar sempre muito bem informado e também é muito importante que você ative o sininho aqui embaixo para receber a notificação de todos os novos vídeos que eu publicar. Bom, gente, o Supremo Tribunal Federal, com muita frequência, recebe pedidos à defesa do ex-presidente Lula pela suspensão das penas no apartamento triplex do Guarujá, do sítio em Atibaia, onde o Lula já tem condenação em primeira instância e também em uma série de outros processos. É o caso, por exemplo, daquele pedido que a defesa dele impetrou em novembro do ano passado que alegava a parcialidade do Sérgio Moro no caso do apartamento triplex. Esse pedido começou a ser julgado em dezembro na segunda turma do Supremo. Você teve os votos da Carmen Lúcia e do Edson Fachin. Depois, a gente teve a interrupção da votação porque o Gilmar Mendes pediu vista. Pediu para pensar mais. O Gilmar Mendes devolveu a vista agora no mês de junho desse ano, né? Há dois meses atrás. E deu o voto dele, assim como o Lewandowski. Empate. 2 a 2. Se tivesse ganhado, o Lula seria solto. Mas falta um voto. Falta o voto do ministro Celso de Mello, que não votou a tempo porque você teve aí o início do recesso do Supremo. Não ia dar tempo de votar em mais uma sessão. Resta agora a presidente da segunda turma, a Carmen Lúcia, que assumiu esse semestre, colocar na pauta para que o Celso dê o seu voto e basicamente tome a decisão. O Lula continua preso ou o Lula é solto, no caso do apartamento triplex. Acontece que tem muitos outros pedidos rolando. Inclusive, dois ligados a uma investigação sobre uma suposta compra que a Odebrecht teria feito do terreno do Instituto Lula, no centro de São Paulo. O Instituto Lula fica no bairro do Ipiranga e ele se mudaria para o endereço no centro. É um prédio, um terreno bem grande. E a Odebrecht teria comprado este terreno e cedido ao Instituto. Segundo a Polícia Federal, isso teria sido o Ministério Público, que fez a denúncia. Isso teria sido feito em forma de pragamento de propina. A defesa está pedindo para que isso seja anulado. O Moro seja considerado suspeito para avaliar esses casos. Assim como um outro recurso do Sitinho Atibaia. Moro não condenou o Lula em primeira instância no Sitinho Atibaia. Ele já estava de partida para assumir o Ministério da Justiça. De qualquer forma, ele foi responsável por boa parte das decisões relacionadas ao processo. Como, por exemplo, aquela condução coercitiva. A condução coercitiva está ligada ao caso do Sítio, não ao caso do Triplex. Então, gente, o Supremo vai avaliar isso no Tribunal Virtual, né? O Tribunal Virtual é quando os ministros dão os seus votos online. Eles têm um prazo e cada um vai se manifestando a partir do momento em que o relator se manifesta. No caso, o ministro Edson Fachin. Eles vão julgar esses três casos do dia 16, dessa sexta-feira agora, até o dia 22, quinta que vem. Aí a gente vai ter os três resultados de uma vez. No geral, acaba vazando os votos antes que a gente tenha a expedição final, né? Antes do dia final. Bom, gente, qualquer ministro pode pedir vista, pode pedir para pensar melhor. E pode também solicitar que você tenha a discussão presencial do tema. Olha, isso aqui não é para ser julgado virtualmente, só que merece uma discussão pessoal entre todos nós. Isso pode acontecer. A questão é a seguinte, gente. Três processos. O do Atibaia é mais sério, assim. Se for aceito o recurso, é uma reviravolta que chama mais atenção na situação judicial do Lula. O caso do terreno, o processo não está muito avançado, então a situação fica um pouco mais irrelevante, podemos dizer assim. A questão é a seguinte. O que vai ser avaliado? É se Moro é ou não suspeito para avaliar esses casos. Se a segunda turma do Supremo Tribunal Federal considerar ele suspeito, é um sinal do que vai acontecer no julgamento da anulação do caso do apartamento triplex. Notem, a gente tem votos claros de Carmen e Fachin, tanto no que já foi julgado, tanto nesse virtual, a tendência é que eles neguem os recursos do Lula. E Lewandowski e Lewandowski e Mendes, que têm uma tendência clara de aceitarem. O voto do Celso de Melo, nesses três casos no planário virtual, vai dizer muito a respeito do voto dele no caso do apartamento triplex, que alega quase que a mesma questão. Moro não deveria estar participando desse julgamento. Com coisas diferentes, no caso do triplex, eles citaram muito os vazamentos do site da Intercept, a indicação do Moro como ministro da Justiça. A questão do Intercept foi incluída depois, pela defesa, depois que se teve os vazamentos. E no caso do sítio, a condução coercitiva, no caso dos terrenos também, o acesso às provas que a defesa teve durante o andar do processo e tudo mais. De qualquer forma, o tema está muito perto. Vai ser um termômetro bastante interessante. Um termômetro do qual a Operação Nava Jato deve estar de olho em outro nível. Um abraço, gente. A qualquer momento eu volto com mais informações. Não gravei muito essa semana, estava resolvendo um monte de coisa. Mas prometo que vou retomar aqui o ritmo normal e tradicional da TV Coyote, tá? Desculpa se o vídeo não ficou muito bom também. Eu fiz de forma mais rápida, porque está uma correria bem grande. Até mais!